Oi, eu sou a Mila e hoje nós vamos trabalhar com essa coisa mais linda e perfeita, que são os lápis em tons pastel da coleção Vibes, da marca que eu mais adoro nessa vida, que é a Tris. Gente, ultimamente eu tô apaixonada, apegada em usar os materiais da Tris e por que não usar tudo Tris nesse vídeo, né? Vamos colorir uma ilustração, um postal do nosso livro A Princesa em Mim, que está disponível, um e-book que está disponível pra compra, só vocês me chamarem lá pela papelaria Aurora Rosa, inclusive os lápis Vibes pastel também estão disponíveis, tá bom? Só me chamar por lá que a gente combina compra, aproveita e já conhece a loja, os personalizados e tudo mais. E vamos começar. Eu separei, além dos Vibes pastel, a caixa de 72 cores, de tons, vamos dizer, dos tons tradicionais, né? Por quê? Porque como eu gosto de usar os lápis pastel, com iluminação, como iluminação, eu vou precisar de cores mais, cores mais profundas, mais vibrantes, pra fazer a sombra e dar profundidade. Então, já de cara vocês vão entender o conceito. Como eu faço? E é essa a forma que eu quero ensinar pra vocês. Eu faço, ou tem outras formas também de usar esses lápis, mas essa é a minha favorita, porque o desenho fica, sim, realmente com essa cara mais pastel. Então, primeiro, eu venho aplicando o tom, que é o mais claro, no caso, onde eu for usar. Comecei pelo cabelo aí, poderia ter começado pela pele, mas o que eu te recomendo é começar sempre um desenho de cima pra baixo, da esquerda pra direita, que assim você não corre risco de ficar manchando ele, com a mão, né, transpira e tal. Faço toda essa camada aí de lápis, toda essa base, assim, de forma bem tranquila, sem muita técnica, só vou preenchendo. Aí, você faz em círculos, em vai e vem, do jeito que você se adapta melhor, do jeito que você achar melhor. Deixei algumas mechas em branco, porque vamos fazer uma gracinha nesse cabelo, né? Claro que teremos uma gracinha. E fui preenchendo, preenchi todo mundo aí com essa cor pipoca. Maravilhoso esse lápis, ó. Eu amo. Se eu ficar falando isso, eu vou chover no molhado. Agora, com essa cor linda, que é a limonada rosa, eu venho fazendo essa gracinha aí nessa mecha. Deixei umas partes mais lentas, pra que vocês vejam bem a técnica que eu tô usando, como que eu tô usando. E assim, só preenchimento, sem prensagem, sem sobreposição, sem nada, nesse primeiro momento. Só apliquei mesmo. Fazendo essas mechinhas aí pelo cabelo dela, que você pode definir aí onde você quer essa mecha, quais são os pedacinhos que você vai deixar, se você não vai deixar. Isso aí é por sua conta. Aí é seu critério. Estamos por você. E vai aplicando também da mesma forma. Perceba que fazemos uma base primeiro, em toda a parte que nós vamos colorir, pra depois voltarmos com a profundidade. O olho humano, ele busca o contraste. Isso é muito utilizado, é muito discutido, muito falado na fotografia, principalmente. Porque realmente, o olho humano busca o contraste. Quanto mais contraste, mais interessante fica os olhos. Não que algo sutil, suave, não fique. Mas se você pensar bem nas combinações, assim, por exemplo, Natal. Se você ver cor verde e vermelho, na mesma hora você lembra do Natal. Certo? Por quê? Porque é uma combinação muito forte, é contrastante, é algo que marca. E é isso. Isso que a gente busca nos nossos trabalhos. Sempre ter um pouco de contraste. Seja com uma cor oposta, seja com a mesma cor mais escura e mais clara no mesmo lugar. É isso. Então, sempre buscando contraste. A pele é o único lugar onde eu não vou usar nenhum tom da caixa do Megasoft, tá? A pele eu quis fazer inteira com os lápis, com os lápis pastel. Porque é super possível quando é uma pele clara e mais rosada, nesse caso. Até dava pra fazer uma pele mais amarelada. Até dava, mas ia faltar contraste e eu acabaria tendo que pegar aí um marrom amarelado da caixa de 72 cores. Então, eu recomendo que usem esses lápis pra fazer peles mais rosadas, tá? Pele branca e rosada dá super certo, como vocês estão vendo aí, ó. Eu vim fazendo as sombras primeiro, nesse caso. Eu sempre começo pele pelas sombras, tá? Isso eu vou explicar melhor pra vocês na nossa semana de pele que tá chegando por aí. Eu sempre começo com um tom mais escuro. Sempre. E sobrepondo camada. Não chegue car com a mão logo, porque se precisar diminuir é muito mais difícil, né? Diminuir o lápis de cor, o tom dele, do que aumentar. Então, a gente vai aí com camadinhas. Às vezes eu acerto de primeira, às vezes não. E tá tudo bem. Mas eu prefiro realmente sempre começar pelas sombras. Sempre. Eu não faço nenhuma base por baixo. Começo já pelas sombras e depois eu só venho preenchendo. Nesse caso, eu deixei o rosto dela bem rosadinho, porque... Não sei. Não sei. Mentira. Eu sei sim. Eu amo peles mais rosadas. Eu amo. Principalmente com... Tenho amado muito peles com blushes, assim, bem expressivos. Blushes manchadinhos. Vou trazer até mais peles desse jeito. Porque realmente eu tenho gostado muito e eu tenho trabalhado em off aí pra aprender e aprimorar isso. Feitas as sombras, agora a gente vem com um mais clarinho. Um lápis que vai ser assim. Um lápis que vamos preencher tudo. Que é esse daí, ó. A gente vem preenchendo toda essa galera, misturando bem. Essa cor é o chiclete. E é bem delicado. Bem bonito. Toda essa linha, gente. Toda essa caixa é... Ela é muito delicada. É muito bonita. E vocês vão ver que pra fazer pele fica realmente muito, muito, muito fofo. Pra fazer pele clara. Fica muito bonito. Nossa, tô doida pra testar numa hana já. Já pensa numa hana. Comecei por essa princesa porque ela representa todas nós, né? Pra mim, todo mundo que se arrisca, que se dispõe a trabalhar com a arte. Principalmente num país como o nosso, que não valoriza em nada isso. Realmente é um artista e merece ser chamado de artista. Independente se você é já profissional. Ou se você é iniciante. Ou se, como eu, você tá no caminho aí, no meio. E todos nós, todos somos artistas de alguma forma. E essa princesa, ela é uma princesa artista, né? Ela nos representa muito bem. Por isso que eu escolhi a nossa linda Rapunzel. E a sonhadora também, né? Mais parecida comigo possível. Eu sou muito sonhadora. E continuo, olha. Passo por cima de toda sombra. Se eu fizer uma pele com 10 tons de lápis, eu venho sempre passando por cima de todos. Pra mesclar, pra misturar e realmente fazer essa pele acontecer. Eu não passo só ali naquele meio que ficou branco, não, tá? Então, você vem, passa por cima da sombra e vem preenchendo toda a pele. Aí, eu tava sem o meu pincel, mas geralmente eu uso pincel. Quando o lápis é mais escuro ou é muito pigmentado e esfarela muito. Esse daí esfarela um pouco, mas não esfarela tanto. Por isso que eu fico limpando com o dedo. É hábito. Agora, a hora do blush. Ai, ai, ai. Volto com limonada rosa. Usei muito ele nesse colorido. Pra fazer essa gracinha aí, esse blush. Observe o porquê você não pode carcar a mão. Porque você vai precisar sobrepor camada. E se você carcar a mão, o lápis vai ficar sambando em cima das camadas. Principalmente, se for um papel mais liso. Ou até mesmo se for um papel que não tem muita qualidade. No meu caso, eu tô usando um opaline. Ele aguenta bem camadas, mas não aguenta muita camada. E esse lápis da Tris é um lápis bem cremoso. Cremoso não, ele é um lápis bem seroso. Menos do que o Megasoft antigo? É. Mas ele ainda é muito seroso. Então, a gente precisa trabalhar com parcimônia e com cuidado nas camadas. Voltei com chiclete pra corrigir aí. Pra mesclar melhor essa cor. Dei uma apagadinha ali no nariz que eu achei muito. E assim vai. E ficou desse jeito. Com cupcake eu vou fazer este lábio. Bem delicadinho, né? Acelerei muito porque foi bem rapidinho mesmo. Sou muito boa em colorir boca. Inclusive, preciso aprender. Pros olhos, mesma coisa. Percebam que eu só comecei pelo mais escuro. Pelo tom de contraste na pele. Só. O resto todo começando com o tom mais claro. E venho fazendo o contraste com a cor mais escura. E eu quero saber se você já deixou o like nesse vídeo. Você tem que deixar um like pra mim, hein? Fala sério. Tô aqui, ó. Fiquei três horas e meia gravando esse vídeo. Mais duas editando. Então, por favor. Deixa esse like que realmente esse vídeo merece. Te dê a tica de pele. Vou te ensinar a fazer uma madeirinha ali, ó. De forma super tranquila. Vou ensinar a fazer tijolinho. Então, deixa seu like que eu vou merecer, hein? Que eu tô merecendo já esse like, hein? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Já fica por aqui, porque a gente tem muito conteúdo. Três vezes por semana temos vídeos, temos shorts. Eu sempre aviso pela comunidade quando tem promoções na loja. Então, aqui você tem tudo. Já fica por aqui que você só tem a ganhar. E vai ter uma vida com muito mais Disney, né? Porque é isso que a gente quer, no final das contas, aqui nesse canal. Continua aí fazendo a base de todos os elementos do colorido. Só neste caso que não. Não é uma base, já é o final. Mas é pra vocês verem como que mistura esse lápis. E já terem aí uma ideia de paleta de cor pra pôr do sol. Essa paleta pra pôr do sol fica perfeita. Essa paleta que vou usar agora, né? Começando aí por esse lilás. E é uma paleta que fica muito bonita. E você pode usar além, tá? Você não precisa usar só aqui não, meu bem. Você pode usar também pra borboletas, pra flores. Fica incrível, incrível. Inclusive, recentemente mostrei aqui uma borboleta no vídeo de combinação de cores. Mostrei essa combinação, só fiz com lápis mais vibrantes, né? De cores tradicionais, cores normais. Mas fica lindo, gente, de verdade. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar nos cards aqui. Na verdade, ele é o segundo vídeo da série Como Combinar Cores, onde eu te dou todas as dicas pra que você tenha autonomia de combinar as cores como você quiser. Aí, o subsídio você já vai ter, só vai faltar a sua imaginação fluir. Você pode fazer combinações mais tradicionais como as minhas. Você pode extrair combinação de elementos da natureza, de imagens da natureza. Tudo isso eu te ensinei nesses vídeos, então. Vem assistir, que eles realmente estão muito, muito, muito legais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E essa combinação de pôr do sol está lá, que é realmente uma combinação que eu amo. Se deixar, gente, todo o céu eu faço assim. Ai, vai parecer todo o mesmo desenho. Porque eu sou louca por essa combinação. Eu adoro. Eu acho que lembra um lugar feliz. Transporta a gente pra um lugar feliz, né? Que pôr do sol... Vocês vão ver aí que eu vou fazer um marzinho também. Tudo de bom, né? Não sei se todo mundo curte natureza, assim, praia e tal. Mas eu amo. Eu sinto que me leva realmente pra um lugar feliz. E fica lindo tanto em tons vibrantes como em tons pastel, né? Fala a verdade. Acho que pôr do sol combina aí com qualquer tipo de lápis. E falando em tons, em tipos de lápis, comenta aqui embaixo quais lápis vocês querem aprender a usar. Eu já mostrei aqui pra vocês também como eu gosto de colorir com lápis de cor metalizado. Já mostrei aí a técnica que eu uso. Que eu gostei bastante. Que eu acertei esse ano. Só com o pás. E que eu amo usar. E agora eu tô mostrando pra vocês uma das formas que eu uso lápis de cor pastel. Comenta aqui outro lápis ou outro material que você quer aprender a usar, que tem um pouco de dificuldade aí. Que com carinho e paciência, com certeza eu trago um vídeo pra te ensinar, pra mostrar como eu faço. E se eu não souber, eu vou atrás, aprendo e trago pra vocês. E assim que fica. É a base do nosso colorido, tá bom? E agora a gente entra... Hum... Essa caixa maravilhosa! Tris 72 cores. Com essas cores super vibrantes. E eu vou começar olhando na tabela. Um tom aí que possa fazer contraste, né gente? Não adianta chegar com amarelo que nem esse amarelo queimado. Porque ele vai meio que desaparecer. Por isso eu peguei esse ócreio pra começar a fazer as sombras. E também não fugir da proposta. Não vou chegar com marromzão aí. Que aí a gente perdeu a proposta do nosso... Do nosso colorido de ser mais delicado, de ser mais pastel. Não é porque ele tem contraste que ele vai deixar de ser um colorido mais delicado e mais pro tom pastel. Vocês vão ver aí no final. Porque essa é a proposta. E eu fiz de tudo nesse mundo pra não fugir dessa proposta. Quase cheguei a pensar ali em fazer um fundo preto ali. Porque tá escuro, né? Lá atrás a gente não enxerga. Mas eu parei e falei, hum... Isso não vai dar certo. Vai matar esse colorido aqui. Vai só aparecer o preto aqui no meio. Então, mantive aí nessa linha em tons pastel. Porque realmente essa é a proposta do vídeo. De mostrar como ter um colorido nesse tom. Com essa leveza. Com essa proposta. Essa delicadeza. Mas com contraste. Lembrando que o olho humano busca contraste. Não esqueça isso. Sempre que você for colorir, pense nisso. Nem sempre o contraste é o preto, tá? Nem sempre. Eu não vou usar preto em nada. Aí vocês já estão vendo no cabelo o contraste que o ocre dá, né? Agora, na nossa mecha rosa. Que aí vocês podem considerar uma mecha, uma pita, alguma coisa assim. Vim com púrpura. Amo esse lápis. Meu Deus, que cor linda. Eu adoro esse tom. O tom púrpura. E venho fazendo a mesma coisa. Nesse caso, eu venho fazendo em golpes, tá vendo? Que é realmente pra dar essa textura de cabelo. E outra coisa. Vou aproveitar e já vou falar isso agora também. Eu já ouvi por aí na caminhada coisas do tipo... Ai, profissional não vira a folha. Ai, porque é fulano não vira folha. Ai, porque é crescendo e colore reto sem virar o desenho. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem presos nisso, tá? Não fiquem presos nisso. Se você quiser colorir pendurado numa corda de ponto cabeça, vai ser confortável pra você? Tá ficando bom? Tá dando certo do jeito que você queria? Então, meu amor, tá tudo certo, tá? Não fiquem presos. E por favor, quem acredita nessas coisas, é normal. Você é livre pra acreditar no que você quiser. Mas não sei, não fique colocando correntes, rédeas na arte alheia, né? Eu acho que é o tipo de coisa que realmente inibe, que realmente pode até fazer mal. Deixar alguém chateado. Sei lá, já ouvi tanta coisa, gente. Que chateia outra pessoa. Então, a gente tem que ponderar aí. Ai, eu acredito que é assim. Eu acredito que pra eu ser um bom artista eu não posso girar folha. Beleza, aí você busca se aprimorar, aprimorar aí sua musculatura e segue o baile. Não coloque isso como regra que o planeta tem que seguir, porque não é assim, tá, gente? Vai virando a folha, vira mesmo. Nós vamos virar mesmo essa folha. E é isso. E é isso que eu queria dizer. Agora, vim fazendo essas manchas aí, olha. Pra dar esse... Esse ar de madeira. Eu não gosto muito de fazer riscos. Eu não gosto de marcar a folha. Não gosto. Eu detesto fazer isso. Então, eu faço desse jeito. Eu venho fazendo as manchas da madeira mesmo. Pego a madeira como referência na internet e venho fazendo de forma que fique mais esfumado. É o jeito que eu gosto, que eu acho bonito. E é o jeito que eu faço em todas. Todo tipo de madeira que eu faço, eu faço desse jeito. E aí, eu vim com esse tom e vim apagando algumas partes também. Essa borracha é da labra, gente. Ela é ótima. Ótima, ótima, ótima pra fazer isso. E agora, os tijolinhos. Porque é uma torre de pedra, né? Eu chamo de tijolo, mas não é bem o que eu, né, Camila? É uma pedra. Agora, as pedras. Eu venho com o cinza azulado, faço essa base mais escura. Depois, com o confete, eu faço... Digamos, não é bem uma iluminação. São algumas manchinhas por cima ali, de onde eu já usei o cinza azulado. De onde eu já fiz essa... Já dei essa profundidade com a cor. Geralmente, eu uso nas rachaduras, em alguns pontos aleatórios. Vou sobrepondo. Vou fazendo essa troquinha, né? Cinza azulado, confete. Cinza azulado, confete. Achei que tá bom? Venho com uma cor mais clara. Nesse caso, eu passei esse tom, que eu já não lembro mais qual é, mas ele é irrelevante, gente. Porque no final, eu passei o cinza neblina em cima e ele que fez o resultado. Então, assim, aquela cor que nem tem o nome aí, desprezem, porque realmente não fez diferença nenhuma, 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 tá? Fiz a parte com o cinza neblina, pra fechar. Se precisar, a gente volta com o cinza do lado, dá um retoque e tal. Já foi pro outro. Esse daí vai ser rosa. Dá também pra você misturar e fazer o reflexo meio azul e meio rosa. Mas aí, você realmente vai ter um pouco mais de trabalho e vai precisar de um pouco mais de habilidade pra mesclar. Porque são três cores, de certa forma, bem opostas e elas não misturam muito bem. Então, dá um pouco de trabalho, tem que ter um pouco de carinho pra fazer isso. Agora, vim com o cinza neblina, ó. Percebam que não faz muita diferença não, viu? Usar aquele azulzinho ou não usar. Por isso que eu abandonei e vim fazendo essa troquinha. O limonada rosa e o cinza azulado. Pra dar profundidade e o reflexo. Da cor que você escolher. Ah, Milo, pode ser amarelo? Pode ser verde? O verde vai ficar parecendo musgo. Nossa, fica lindo com o verde. Lindo, lindo, lindo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando com o verde musgo. E aí, olha como vai ficando. Que linda a pedra. Delicado. Bem cara de castelo. É bem a cara dos tijolinhos do castelo da Disney. Então, essa é a minha maior inspiração pra fazer os tijolinhos. É uma coisa rápida, gente. Não demora muito. E essas manchas que vocês fazem com o cinza azulado. Ou com o tom mais profundo, primeiro. Elas devem ser aleatórias. Pra realmente criar esse padrão de mancha. Olha como fica assim no conjunto completo. Como combina. E usamos o cinza e continuamos na aparência, assim, pastel. Clarinho, delicadinho. Mesmo usando pastel. Seria muito diferente chegar aqui e tacar um vermelho com laranja. Seria muito diferente. Ia virar, assim, um tijolinho bem tradicional. Ia perder a proposta. Então, quando você vai colorir com o lápis pastel, observe sempre isso. Agora, a gente faz as sombras do resto do nosso colorido. Tô terminando a roupinha dela aí. Reforça com a cor da luz, né? Com a base, se precisar. Olha sempre na tabela. Por isso que eu falo. Por isso que é importante ter tabela. Por isso. Você fez toda a base com o lápis de cor pastel. E aí, na hora de sobrepor. Ah, eu não tenho o Tris, que a Camila falou. Mas eu tenho o Faber-Castell, o Super Soft. Ué, por que não usar? Entendeu? Aí é só você usar. Se você tem a tabela, você não vai precisar adivinhar qual é o azul que você vai passar por cima. E não vai se decepcionar porque passou um azul errado, um roxo errado, um rosa errado. Então, façam tabelas, minhas crianças. Façam tabelas. Aí eu resolvi fazer a parede aí do fundo da casa dela. Um roxinho também. Dei aí uma aquecida nesse tom com o púrpura. Usei violeta, púrpura. Amo. Falei, né? Que eu amo esse tom. Falei. Vou falar de novo. Que eu amo. Esse tom mais pastel. E deixando essa faixa de luz aí em torno da tela. Pra não confundir muito, pra não misturar muito, né? Porque vai misturar. Eu sei que vai. Eu sei, eu sei, eu sei que vai. E quis fazer assim pra realmente não ficar muito contrastante. Eu achei que jogar um azul ali atrás não ia ficar bom, não ia dar muito certo. Então, eu preferi fazer dessa forma. E amei, gente. Eu achei que deu muito certo. Ficamos dentro da nossa proposta dos tons pastel. Um acabamento aí com cupcakezinho, rosinha, delicadinho, do jeito que a gente ama. Porque, né? Rosa é vida. Sou a Mila do rosa. Não tem jeito. Não tem como não amar esse tom. E eu espero muito mesmo, gente. Vocês têm gostado? Vocês têm aprendido alguma coisa? Tô usando aí o blender agora. Só nessa parte pra finalizar. Ao vivo eu até me arrependi um pouquinho, uma hora. Mas depois eu gostei. Achei que realmente precisava num blender aí. Pra dar essa misturadinha. Porque eu fiz assim, bem levinha a mão. Pra realmente não carcar a cor, né? E não ficar muito forte. Então, fiz o blender aí pra dar essa alisada. Um detalhezinho ali. E agora, tentativa de um leathery. Que, né? Galera do leathery me perdoe. Mas fiz aí porque a princesa em mim, nesse caso, é artista. É a princesa de todos nós. O nosso princesa é artista. Espero muito que vocês tenham gostado. Que você do lado daí se sinta um artista. Que tenha sido válidas as dicas aí. E se você quiser adquirir este livro lindo, maravilhoso. Tem página por página aqui. E ele está disponível lá na Aurora Rosa. É só você me chamar por lá, tá bom? Agora mais de pertinho. Pra que vocês possam ver os detalhes. Da nossa Rapunzel. Toda em tons pastel. Até rimou. E gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá. Tchau.